Olá, meus amigos, minhas amigas, Dr. Gabriel aqui. Hoje eu quero falar com você sobre um tema muito importante, muito importante, que é dormência nas mãos. Alguns estudos mostram que mais de 10% da população mundial sofre com dormência na mão. E hoje mesmo eu acordei com dormência na minha mão. Eu acordei com esse lado aqui sem sentir e não conseguia mexer toda a mão. Isso é uma das causas de dormência na mão. Eu vou falar com você hoje sobre as 6 causas mais frequentes de dormência nas mãos que você precisa ter cuidado. Algumas são mais graves, precisam de um tratamento para ter um resultado mais rápido de cura para não ficar uma coisa muito crônica. Então, por que eu senti essa dormência na mão? Eu dormi dessa forma aqui, com o cotovelo bem dobrado e apoiado aqui embaixo. Quando você faz essa flexão exagerada, dobra muito o cotovelo, tem uma região aqui que é um osso, que é o úmero, né? E tem um sulco, tem um abaulamento assim onde passa um nervo, que é o nervo unar. Então esse nervo unar que passa exatamente aqui embaixo desse osso, nessa região aqui, quando você dorme nessa posição, você comprime muito, como se você estivesse estirando ele. E isso pode dar uma agressão e uma pequena inflamação, que não é nada de grave, mas que causa essa dormência que você acorda pela manhã. E depois que você descomprime rapidamente, ela volta à normal. Como é que você pode saber se você tem essa dormência do nervo unar? O nervo unar, além de dar sensibilidade dessa região da mão, ele também é responsável por alguns movimentos, como por exemplo esse movimento de abdução, de abrir e fechar os dedos. Então quando eu acordei, eu já testei e não conseguia fazer isso. Meu dedo ficava meio bobo, mesmo eu tentando fazer isso aqui, que mostrava que era um problema do nervo unar. Então eu tenho que prestar atenção mais na postura para dormir. E eu quero saber de você, se você já sentiu alguma dormência na mão, se você sente dormência na mão. E eu queria saber de onde você está falando. Então fala aí qual a cidade no Brasil que você está falando, ou qual o país que você está falando. Eu tenho muitos seguidores, não só brasileiros que moram fora, mas de Portugal, de Angola, de vários países da África, que falam também a língua portuguesa. Fala para mim de onde você está me ouvindo. Então responde aqui no comentário. E se lembre, eu preciso muito da sua ajuda para crescer esse canal. Então compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, no Instagram, aonde você estiver ouvindo, para ajudar a gente a crescer esse canal e distribuir esse conteúdo de saúde, que pode ser um conteúdo que vai ajudar alguém que está sofrendo, no caso de hoje, com dormência na mão. Qual é a segunda causa de dormência na mão, que é muito comum, que eu vejo muito no meu consultório, e você já deve ter ouvido falar. Síndrome do túnel do carbo. O que é isso? Esse palavrão aqui, síndrome do túnel do carbo. É um túnel ósseo que tem aqui na mão. Então a anatomia nossa faz um túnel aqui, que é onde passa alguns tendões flexores, que fazem isso aqui, que fecham a mão, fecham os dedos, e passa um nervo muito importante. Esse nervo tem o nome de nervo mediano. E ao contrário do nervo nar, que dá essa sensibilidade nessa região da mão aqui, o nervo mediano dá sensibilidade nessa região aqui da mão, perto do lado do polegar. Então, se você, às vezes, tem de noite, começa com formigamento, principalmente nessa região aqui da mão, até a metade desse dedo aqui, do anelar, se você tem essa dormência, pode ser que você esteja sofrendo com a síndrome do túnel do carbo, que aumenta a pressão nesse túnel aqui, onde passa o nervo, e começa a dar esse formigamento na mão. É muito comum também a síndrome do túnel do carbo, e precisa ser tratada. Quais são os exames que você pode fazer para ver se você tem síndrome do túnel do carbo? Um é o eletroneurobiografia, que é um palavrão também, que você faz vários furinhos, como se fosse com agulha e acupuntura, e dá um choquinho para ver se esse nervo está sensível. Esse exame pode dizer se você tem ou não síndrome do túnel do carbo. Outro exame que é muito interessante para síndrome do túnel do carbo é o ultrassom. Eu faço no meu próprio consultório o ultrassom, você bota um aparelhinho, e você vê a espessura do nervo mediano, desse nervo. E se ele estiver muito grosso, uma área acima de 10 milímetros quadrados, é sinal que ele já tem uma inflamação dele e possa ser a causa dessa formigamento, dessa dormência na sua mão. Então, o segundo é muito comum, a segunda causa muito comum de formigamento nas mãos é síndrome do carbo. Uma terceira causa que eu vejo muito, e muitas vezes alguns médicos deixam passar, não percebem que é a causa principal, é um problema na coluna cervical. A nossa coluna cervical, são os ossos aqui do pescoço, saem os nervos que vão para a mão. Então, imagina aqui uma coluna e um nervo aqui que desce para a mão, está vendo os nervos saindo da coluna, nessa região. E muitas vezes, como tem uma hérnia de disco, quando o disco faz uma protusão assim, ele comprime esse nervo. Então, comprimindo esse nervo aqui, está vendo? Ele dá uma compressão, um formigamento que pode descer pelo braço e ir até a sua mão. Então, se você tem um formigamento que desce, muitas vezes, pelo ombro, desce pelo braço e vai até a sua mão, pode ser um problema da compressão do nervo na coluna cervical, que está causando essa dor também, e essa dormência na sua mão. Muitas vezes, precisa de um exame de ressonância magnética. Aquele exame que você vai, se você já fez, entra num túnelzinho, faz muito barulho, para ter as imagens exatas dos discos, como é que estão, dos ossos, dos ligamentos, de todas as estruturas do pescoço, para ver se está havendo alguma compressão nessa região. Outra causa muito comum, e eu vejo muito frequente também no consultório, é a deficiência de B12. Eu estava lendo hoje um artigo muito interessante, publicado numa revista de neurocirurgia, de um caso de deficiência de B12, num jovem, era um jovem autista, com espectro autista, e ele não gostava de comer, não comia de jeito nenhum, carne vermelha, e outras fontes de proteínas, contendo também, junto da proteína, a vitamina B12. A vitamina B12, a metilcobalamina, também na formativa de adenosilcobalamina, é muito importante para a saúde dos nervos, principalmente para a produção da bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? É uma bainha de gordura, que protege o nervo, como se fosse aquele fio, se a gente imaginar um fio, que tem aquela borrachinha em volta, e o fio de aço dentro. Então, o nosso nervo seria esse fio de aço, e aquela borrachinha em volta seria a bainha de mielina. Sem a B12, a gente começa a ter problemas na produção dessa bainha de mielina, que pode dar também problemas do nervo muito comum. Então, nesse garoto de 14 anos, que não comia na sua alimentação boas fontes de vitamina B12, ele começou com parestesia, formigamentos nas mãos, e evoluiu com um caso grave, já que ele não conseguia nem ficar em pé, tinha fraqueza nas pernas, não conseguia nem sustentar o próprio peso. Foi feito um exame de sangue, e viram que era uma deficiência grave de vitamina B12, e tratando essa deficiência, repondo a vitamina B12, ele conseguiu melhorar. Muito importante, se você fez o exame de vitamina B12 no corpo, esse não é o exame principal para ver deficiência. Muitas vezes, a dosagem da B12 no sangue só vê casos mais tardios de deficiência. Nos casos mais iniciais, o ideal é fazer outras dosagens, como a do aço metilmalônico ou a da homocisteína. A homocisteína é bem mais em conta, a maioria dos planos de saúde no Brasil e no exterior pagam esse exame, que é o exame de homocisteína, e ela estando mais alta, é sinal que você está com deficiência de vitamina B12. Sugere que você está com deficiência de vitamina B12. Uma quinta causa, e presta atenção, porque a sexta causa é muito preocupante, que tem muita gente que pode estar sofrendo de dormência na mão por causa da sexta causa, e não tem a menor ideia, porque os médicos não falam isso, mas presta atenção, que você vai ficar sabendo hoje. A quinta causa, é uma causa muito comum, que é a neuropatia diabética. O que é isso? A diabetes, se você tem altos níveis de glicose circulando no seu corpo, essa glicose começa a danificar os nervos, a caramelizar, a criar como se fosse um caramelo nos nervos, que vai inflamando esse nervo, e começa a dar uma parestesia, uma neuropatia, que é clássica na diabetes, que a gente chama de neuropatia em luva. Então, a mão fica como se fosse uma luva, se vestir numa luva, as extremidades vão ficando dormentes, depois vai voltando, como se fosse uma luva dormente. E pode, no pé também, dar uma parestesia em bota, que é como se você estivesse calçando uma bota, e o seu pé vai ficando dormente. Então, se você está com as mãos formigando, e os pés também formigando, você precisa ir no médico urgente, para verificar, entre outras coisas, se você está sofrendo de neuropatia diabética. E a sexta, que eu fico muito preocupado, porque tem muita gente utilizando um medicamento para baixar o colesterol, que são das classes das estatinas, e podem estar sofrendo com esse formigamento nas mãos e também nos pés, entre outros sintomas e efeitos colaterais. Então, esse medicamento, é o medicamento que mais faturou no ano 2021. Ele faturou bilhões de dólares em todo o mundo, e são medicamentos que são utilizados para baixar o colesterol. E um dos efeitos colaterais dele, que é muito comum, é a parestesia nas mãos. Por quê? Porque ele dá uma neuropatia. Tem um estudo aqui, que eu vou deixar aqui na tela, que foi publicado no IRAM, um estudo de revisão muito interessante, que mostra por que a utilização das estatinas pode causar essa neuropatia, essa doença do nervo. Então, é um estudo muito interessante. E existem outros estudos que estão mostrando que, quando você usa a estatina junto com a niacina, que é um tipo de vitamina B, você diminui a ocorrência dessa neuropatia diabética. Então, se você tem dor na mão, conhece alguém que tem formigamento nas mãos, pode ser que você esteja com a postura errada, você pode estar com uma compressão no cotovelo, ou uma compressão do túnel do carpo, que é na mão, uma compressão na coluna, ou até outros problemas fora da ortopedia que podem dar parestesia na mão. Por exemplo, o infarto. Muita gente infarta, tem esse formigamento no braço, formigamento na mão, ou até formigamento no rosto, que pode ser um dos sintomas que você está tendo um infarto, tendo falta de sangue numa área vital do seu coração. Então, se você sofre com isso, muito importante você buscar uma avaliação médica urgente. E se você curtiu esse vídeo, eu vou deixar algumas sugestões aqui do meu canal, vai aparecer aqui na tela algumas sugestões de vídeo que eu acho importante você assistir para realmente continuar melhorando a sua saúde. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho